Gente, opa, continua, não tem crise, que legal, deixa eu ver, nossa, que bacana gente, olha estou aqui, no mundo das maravilhas, nesse dia maravilhoso nós estamos aqui, que barra é esse meu garoto, fala pra nós. Opa, tudo bom? Opa, que legal, meu coleguinha, né, esse garotão é o Luiz, eu amo esse garotão, então, nós estamos aqui hoje visitando, esse bairro aqui, como é que chama? O bairro da Rua Ciclades? Oh, que legal, eu nasci de São Paulo, e nós estamos no mundo da fantasia, o Guia Zurão é meio doido, né, então quero mandar um abraço, sabe pra onde? Você nem imagina, pra Fortaleza, né, o pessoal pra TV, metrópoles. E o pessoal do Rio Grande do Sul? Não, não, calma, calma, chega lá. O Rio Grande do Sul tá muito cheio de água, aí o pessoal não tem condição de ver nas casas, né, então nós vamos falar, ok, nós vamos pro Ceará, isso que morou lá nas minhas pernas, né, nós estamos andando lá pros amigos lá de Fortaleza, da TV metrópoles, canal 16, onde nós gravamos a Sembro, na cidade de Osasco, com 10 mil pessoas, incrível isso, coisa maravilhosa, que vocês irão ver, que a gente vai mandar daqui a pouco, né, então nós estamos no mundo da fantasia. E também nós tivemos também, agora nessa semana, lá em São Bernardo do Campo, vai haver a festa, a Mostra Japonesa, Mostra Japão, e nós vamos mostrar daqui a pouco, com curiosidade, um garotinho, né, acho que ele tem 17 anos, tem 17? 18 anos, 18 anos, mas o cara é nota 10, essa marca ele comprou, convidado gente? Sim. Olha o que fez, né, mas daqui a pouco vem pra mostrar as curiosidades que esse garotão fez, né, eu volto já, daqui a pouco, mais novidades pra você, eu volto já, já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.